Bom dia a todos aqui, deixa eu só me entender aqui. Então, inicialmente eu queria agradecer bastante ao Emílio por ter propiciado a possibilidade desses encontros que estão sendo periódicos, a presença de todos vocês, que é muito legal. Isso torna possível a gente tentar melhorar o nosso conhecimento e tentar melhorar algumas questões que são muito importantes aqui na nossa cidade, na nossa região, a tuberculose é uma delas. Bom dia a todos, né? Não é que tem que... é tuberculose, mas a gente tem que pensar na possibilidade de um tossidor, né? Esse que eu acho que é a questão. Mas eu acho que isso que é legal a gente trocar essas ideias, né? E agradecer a todos aqui que estão aqui e os meus amigos, médico, irmão e todos os outros aqui, né? Que a minha cabeça não consegue mais gravar, né? Bom, eu vou por um viés diferente da discussão aqui, vocês me permitem, porque tuberculose é um assunto fascinante. E eu queria dizer também que eu vou utilizar alguns slides aqui de um antigo professor meu que infelizmente não está mais aqui, que eu trabalhei junto, lá no Clemente Ferreira. E eu vou utilizar alguns slides dele, do professor Fiuz aqui, tem uns slides da doutora Vesa, tem uns slides aqui da minha amiga Cleia também. Então, se vocês não fiquem bravos, eu estou usando aqui, com a permissão de vocês, alguns dados aí, tá bom? Então, eu vou começar no Big Ben. No Big Ben, a coisa começa assim, as doenças têm uma história, né? As doenças não acontecem por si só, então, rapidamente, eu vou passar rápido, não fiquem bravos comigo, eu não me xinguei, mas, se a gente ver um pouquinho, um pouco da história da medicina, a história do nosso entendimento de doença, muito rapidamente, a gente começou lá no início do entendimento do homem aqui na Terra, a ideia de que as doenças, elas tinham a ver com o sobrenatural, quer dizer, a doença tinha a ver com algum espírito maligno que impunha essas doenças dentro da gente, como tal, tinha que ter lá um xamã para tirar essas doenças de dentro da gente. Isso se seguiu a teoria dos humores, né? Uma teoria mais bem elaborada, do hipócrita, e assim foi. Chegou na teoria miasmática, que as doenças tinham a ver com pestilências que estavam no ar, mas não se sabia o que era. Até a gente chegar na teoria unicausalidade, que o professor bem falou aqui, a teoria dos germes. E aqui parecia estar tudo resolvido. As doenças têm uma causa, um agente etiológico começou isso com o Pasteur, na unicausalidade, e se completou de uma forma plena, com o Koch, na Alemanha, o descobridor do bacilo da tuberculose, e falou assim, olha, as doenças têm uma etiologia unicausal, se você tem uma doença, procure o agente. Se você tem a tuberculose, tem que ter o agente. Se tem o agente, tem tuberculose. O grande problema é que o tempo foi mostrando que, para vocês terem uma ideia, um terço, um terço da população do mundo é infectada com o bacilo da tuberculose. 30% de nós aqui, nós da área de saúde é bem maior isso. Temos um PPD reator. Mas certamente a maioria de nós não ficamos doentes, não tivemos tuberculose. Ora, então como pode ser, eu tenho o agente e não tenho a doença? Então existem outros fatores. Então a doença não é só a presença do agente. Precisa-se de outros fatores. Nessa sequência, e muito rapidamente, se veio a teoria da multicausalidade. Ora, doenças, clássico, a gente estudou isso. Gordon sistematizou a teoria da ideia da balança. John Reilly culminou aqui com o Lever Crack, com as chamadas níveis de prevenção primária, secundária. Mas se elaborou melhor isso. Olha, as doenças são multifatoriais. Então, para ter tuberculose, não adianta ter só o bacilo. Tem que ter questão nutricional, imunidade, imunodeficiência, habitação, renda, ocupação. Mas mesmo isso não explicava também a tuberculose. Um grupo de pesquisadores aqui da América Latina, principalmente a Asa Laurel, do México, o Sérgio Arouca, o Davi Capistrano, pensaram que, na verdade, as doenças começaram a criticar essa ideia de multicausalidade e se pensar na chamada determinação social das doenças. As doenças não ocorrem somente por causa do agente, de multifator, mas existe uma determinação social. Algumas doenças claramente têm uma determinação social, econômica, relacionada à situação de vida dessa população. A tuberculose é uma clara doença relacionada à determinação social. E eu vou mostrar um pouco disso para vocês. Esses slides são do professor Fiuza. Então, a tuberculose, como a tuberculose se implantou na civilização? Eu estou desse lado aqui, pessoal, mas estou aqui também. A tuberculose é uma doença de transmissão respiratória. O indivíduo, ao tossir, ao escarrar, ao cantar, ao falar, ele elimina partículas que ficam em suspensão no ar e o indivíduo, ao inalar essas partículas, acaba adquirindo a tuberculose, como eu vou mostrar. Então, para acontecer tuberculose, você tem que ter um indivíduo infectado que, ao tossir, as micropartículas ficam em suspensão no ar, essas partículas podem ficar até em 72 horas em ambientes fechados, escuros, tem ventilação no ar. E o indivíduo, ao inalar, ele acaba adquirindo essa tuberculose. Então, se a gente imaginar a doença de transmissão respiratória, ela precisa o quê? De ter um indivíduo tossidor e ela precisa ter pessoas em volta para transmitir. Foi o que o bacilo de coca encontrou. Na Idade Média, as pessoas ficavam disseminadas, separadas. Não tinha muita tuberculose, era endêmica. O mercantilismo, as grandes navegações, essa proximidade do homem começou a aproximar as pessoas e facilitar a transmissão. Então, nós tivemos duas grandes epidemias aqui. No escravagismo, pessoas aglomeradas vivendo em péssima condição de alimentação, de saúde, de moradia. E a explosão urbana na Inglaterra, revolução industrial, as péssimas condições de vida do trabalhador, condição que propiciou a tuberculose, chamada segunda epidemia, a peste branca. E aí, a tuberculose se desenvolveu de maneiras diferentes. Nos países desenvolvidos, se nós pegarmos os dados dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, da Austrália, o coeficiente de incidência, por exemplo, em Portugal, na Itália, é seis casos por 100 mil habitantes. Aqui na Baixada, é 80 por 100 mil habitantes. Então, nós seguimos caminhos diferentes. Os países desenvolvidos, essa doença chegou a um certo controle e ela recrudeceu, por conta principalmente da questão do HIV, como eu vou mostrar rapidamente para vocês. E nos países em desenvolvimento, ela permanece como uma doença negligenciada que ela é. E a gente vai ver uns dados aqui da nossa região. Então, a situação da tuberculose no mundo é assim. Problema na co-infecção, as pessoas estão vivendo mais. E o mundo é dividido em países ricos e países pobres. Esse é um fator determinante. Países ricos, países pobres. E, obviamente, a tuberculose é diferente, completamente diferente nesses países. Só para vocês terem uma ideia disso. Evolução desigual. E no que se refere à tuberculose, isso é claro. Então, eu vou mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia. A tuberculose, junto com o HIV e a malária, são considerados os três bigs, os três maiores assassinos relacionados ao agente etiológico. AIDS, tuberculose e plasmodium. E, para a gente ver, tem um número bem alto, esses são os dados até da professora Vera, que talvez ela vá mostrar, mas olha os dados que a gente tem do mundo de carga de doença. 10,4 milhões de pessoas adoresceram com tuberculose em 2015. 10,4 milhões. No Brasil, 69 mil pessoas. 1,5 milhões de homens, mulheres e crianças morreram. 1,5 milhões de pessoas morreram no mundo. 4,5 mil morreram aqui no Brasil. E assim vai. Mas, para a gente entender melhor isso, esses são os dados que a professora vai mostrar, e eu não vou... Olha, para vocês terem uma ideia, aqui estão os 30 países que têm a maior carga de doença de tuberculose, TB, HIV e TB multiresistência no mundo. E tem um slide que eu vi que tem da professora Vera, ela vai mostrar para vocês, vocês vão ver quem são esses países. Vocês vão ver quais são esses países. O Brasil hoje tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, depois a professora vai dizer esse número certo. Pelo último dado que eu vi, que é o 20º país em número de casos. 80% dos casos de tuberculose acontecem nesses países. Só dê uma olhada no nome dos países. Donésia, África, Etiópia, Paquistão, Filipina, Vietnã, Congo, Rússia, Uganda. E, obviamente, o Brasil é um participante desses. Então, a tuberculose, ela tem uma determinação social importante. Esses slides aqui, depois eu vou... Então, é só a gente olhar o mapa. Ele é antigo, eu tinha um mapa mais recente, mas não era coloridinho. Onde tem tuberculose? Olha aqui, menos de 10 casos por semi-habitante. Austrália, América do Norte, Canadá, Estados Unidos, Europa Ocidental, os países daqui da Finlândia, Suécia. Tem seis casos, quatro, dois casos por semi-habitantes. Aí a gente pega aqui a África subsaariana, a gente pega aqui a América Latina, a gente pega aqui o Sudeste Asiático, Rússia, China. Então, há uma determinação social dessa doença muito grande. E, para a gente melhorar essa ideia, quando a gente pega o mapa do nosso país aqui, tem coisas mais atualizadas do que esse, as maiores incidências de tuberculose em termos de Estado, eu não sei se isso mudou, a professora Vera depois me corrija, Amazonas e Rio de Janeiro. Não mudou nada. Com 73 casos para... Ora, por que tem mais casos no Amazonas e tem mais no Rio de Janeiro? Mas aí, vamos chegar mais próximo de nós. Vamos chegar aqui na UNAERP. Olha, o Brasil, em 2016, tinha 32 casos para cada 100 mil habitantes. O Estado de São Paulo, 38 casos por 100 mil habitantes. A Baixada Santista tem 82 casos por 100 mil habitantes. Então, a gente tem pelo menos o dobro de casos do que o Estado de São Paulo. Quando a gente pega esse mapinha aqui, eu acho que eu peguei da Ana Cléa, obrigado, viu, Cléa? Quando a gente olha aqui, em Verdinho, Estado de São Paulo, olha aqui, em Verdinho, Estado de São Paulo inteiro, teve 20 casos por 100 mil habitantes. Amarelinho, aqui, a região do Vale do Ribeira, não é isso? De 30 a 49. Me corrija depois, porque se cuida das TVs aqui no DRS. E aqui, na Baixada, que inclui Santos, Barujá, acima de 50 casos por 100 mil habitantes. Nós estamos pior que o Vale do Ribeira, em número de casos, né? Que a gente imagina que o Vale... Por quê? Por quê? Olha só os dados. Baixada Santista, ao longo dos anos, 82 casos, Brasil, 32, São Paulo, 38. Nós temos o dobro. E aí, assim, nós vamos. Esse é um dado. Eu fiz um trabalho uns anos com uma aluna minha. A gente começou a georreferenciar tuberculose em Santos. Aonde cada ponto é um caso. Quem conhece Santos, se a praia, Gonzaga, Boqueirão, Aparecida. E aqui é chamada Zona Noroeste. Aqui é o centro da cidade. Onde tem os cortiços. Onde tem tuberculose. Só para vocês terem uma ideia, eu separei abaixo de 100 casos por 100 mil, é a área da praia. E aqui é a Zona Noroeste, acima de 100 casos por 100 mil habitantes. Então, quando eu peguei e pus nível índice de desenvolvimento humano e tuberculose, aqui em vermelho, é a área dos bacanas. As pessoas que têm mais dinheiro, melhor poder aquisitivo, mora na casa bacana. E aqui em morro, Zona Noroeste, que tem o menor índice de desenvolvimento humano, onde tem o maior número de casos de tuberculose. Mas isso fica mais evidente, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui no Guarujá. Esse é um trabalho já importante. No Guarujá, a gente começou a plotar os casos aqui em Guarujá, um trabalho de 2001. Vão vendo aí. Quem conhece Guarujá? Estão vendo aí, né? Vão vendo. Vão vendo que vocês vão se entender aqui nisso aí já já. Os pontinhos é um caso, 2005. E é os casos... Que área que é essa aqui de Guarujá? Essa aqui. Então, nós vamos ver. Aqui é os casos de TB, TB HIV, recidiva. Eu vou melhorar isso. Olha aqui. Vicente de Carvalho, não é isso? E aqui são áreas de aglomerados urbanos. E aí, isso me chamou a atenção, me chamou a atenção de todos nós, que isso é um clássico. A gente sabe que a tuberculose tem a determinação social. Por quê? Como explicar isso? Aí, eu fui levantar os dados do IBGE, para a gente ter uma ideia. Dez minutos, vou acabar. Olha só. A Baixada tem, pelo IBGE, um milhão e quatrocentos mil habitantes. Trezentas mil pessoas moram em aglomerados subnormais na Baixada. Favelas. Trezentas mil. Nós temos um milhão e quatrocentos mil habitantes. Aglomerados subnormais, depois vocês vão ter acesso a esses slides, são aqueles constituídos de 50 ou mais unidades, que tem ausência de título, propriedade, não tem água, não tem coleta de esgoto, não tem iluminação, não tem energia. Esse é um conceito de aglomerado subnormal do IBGE. Essa é a situação que mora muitas pessoas na nossa região. Segundo o censo de 2010, Guarujá possui o maior número de pessoas morando em aglomerados subnormais. Guarujá tem estimado 308 mil habitantes. 92 mil. Trinta por cento da população em Guarujá, dados do IBGE, está aqui a fonte, vivem em aglomerados subnormais. Bertioga, São Vicente e Santos, São Vicente, 86 mil, e aqui está a população de São Vicente, de 350 mil, 86 mil vivem em aglomerados. Santos, de 400 mil, quase 10% vivem em aglomerados, e Bertioga, 10 mil. Das dez cidades brasileiras com o maior número de habitações, três estão na Baixada de Habitações, desse tipo de habitação, Santos, São Vicente e Cubatão. A maior favela e palavrita do país é o Dique da Vila Gilda, quem conhece em Santos, tem 10 mil famílias morando nesse Dique. É justamente a área onde tem mais tuberculose. Será que isso é o acaso? É uma coincidência. Então, é importante a gente ter ideia que, nesses aglomerados, quem vive lá? População negra, parda e com rendimento inferior a um salário mínimo. O que nós estamos vendo hoje na tuberculose, claramente, no nosso hospital, é uma população desfavorecida, moradores de rua, indivíduos usuários de crack. Essa população, esquecida ao longo, a tuberculose, ela é muito mais ampla do que a questão específica do tratamento. O tratamento funciona, desde que os pacientes tomam. Mas eles criam-se uma situação em que eles chegam no hospital, eles melhoram, mas eles voltam para uma condição de vida idêntica. E que é muito difícil o entendimento de tomar esse medicamento por um período de seis meses. E a gente vai falar isso depois. Então, vê. A transmissão da doença, o professor falou bem aqui, transmissão respiratória, o indivíduo ao tossir e quem tosse é o indivíduo que tem a caverna, mas nos indivíduos HIV positivo, eles não têm caverna, e a gente faz a disseminação hematogênica, mas a gente pode encontrar o BK também, porque o escarro é uma medida bastante importante. Quem é infectante? Quem tem baciloscopia, quem tem cavidade, e assim vai. Mas eu vou andar mais rápido. Uma vez que ele inala essas partículas, essas partículas vão ser inaladas, muitas vão se fixando no muco e nos cílios. Obviamente, aí a gente vê que o fumante, o indivíduo que tem destruição desse epitélio respiratório normal, tem um risco maior. E uma vez que essa partícula venceu toda a árvore brônquica, esse bacilo vai nidar aqui no alvéolo, vai formar a chamada infecção primária, que o professor bem falou aqui, não é isso? Formar o complexo primário de Gond, de Rank, e assim vai. Bom, qual é a história da TB? Uma vez que esse indivíduo adquiriu esse bacilo, ele tem basicamente alguns caminhos aqui. E cerca de 5% dos indivíduos, após inalar esse bacilo, vão desenvolver tuberculose dentro de dois anos. Esse é um modelo aqui do New England. E cerca de, após dois anos, 5% dessas pessoas tendem a desenvolver a tuberculose. É a chamada reativação de um foco endógeno, como o professor falou aqui para a gente. E eu não vou me deter muito nesse assunto aqui, não, que a gente já foi falado. Então, o que a gente vê no hospital são esses quadros, esses quadros cavitários. Isso é no paciente imunocompetente. Nos pacientes com AIDS, a gente não vê esse padrão cavitário. Isso que é importante. A pergunta é, o que fazer? E aqui, já terminando. A solução pacífica, qual seria? Tuberculose é uma doença de transmissão respiratória. O que a gente tem que fazer? Quebrar esse circuito de transmissão. Como? Identificação e busca ativa dos casos. Tratamento imediato, para tirar a condição de bacilífero desse indivíduo. E quimio-profilaxia é uma grande discussão. Aí, professor, me permite aqui. Esses são os dados do CREMESP. E você vê que a culpa é de todos nós. CREMESP 2013. Aquela prova, 2008, os alunos de medicina fizeram essa prova aqui. E a pergunta que tinha nessa prova, uma das perguntas era essa aqui. Não vou nem discutir outra. 64% erra o sintoma respiratório que define um paciente suspeito de tuberculose, que é tosse por tempo igual ou superior a três semanas. Tosse por um período maior que três semanas não identifica o tuberculoso, mas levanta a possibilidade de. É o sintomático respiratório. A Sociedade Brasileira de Epinema considera duas semanas. 64% dos médicos não sabem identificar o sintomático respiratório. Pensar em tuberculose. Eu fiz essa pergunta na minha prova, segundo o bimestre. Eu pergunto do começo ao fim do ano. E, durante seis anos, eu falo que eu vou perguntar. Defina um sintomático respiratório segundo a homens. Porque eu dou aula e falo, eu vou perguntar isso na prova. O que é um sintomático respiratório? Olha a resposta de um. Homens, três dias com espirro. Três dias com espirro. O sintomático... Ele até falou aqui, ó, febre, sudorese noturna. Três dias com espirro. A segunda pergunta, eu nem pus. O que é o bar? Bacilo da tuberculose. Ele pôs aqui. Estamos falando de que doença? Estamos falando do Epstein-Barr. Epstein-Barr é da mononucleose. É um vírus. Então, veja. A gente tem uma série de processos que a gente... Esse que vai para o pronto-socorro. Ele vai pensar na TB. Então, vê. A questão do diagnóstico. A pesquisa do bar continua sendo o método de eleição. Mas a gente tem hoje métodos automatizados. SANS conta com um único aparelho que está lá no pronto-socorro de SANS. Chama Dinexpert. É um exame de biologia molecular. Doutora Vera vai dar um de presente para nós. Esse Dinexpert é uma coisa sensacional. Um PCR. Em duas horas. Muito mais sensível do que o escarro. A gente consegue identificar o bacilo da tuberculose. E ele já vê se tem resistência à rifampicina. Que é uma das drogas do tratamento da TB. Nós vamos ter o nosso aqui, felizmente. Existem coisas novas. Como esse teste chamado IGRA. Que é um... Que chama Interferon Gamma Release Insight. Que é um teste de detecção. Que tende a ser um teste que vai substituir o PPD. Eu acho que o PPD... Eu não sei se é a impressão que vocês têm. Ele tem os dias contados. Por toda essa... Não, professora. O grande problema do PPD é... Você precisa de gente treinada para fazer. Você precisa de gente treinada para ler. Não é verdade? E quem produz... Parece que não tem muito interesse mais em produzir. A gente tem uma imensa dificuldade hoje de conseguir... Esse... Esse teste para o PPD. Mas isso a gente conversa depois. O tratamento, rapidamente... Como a nossa querida chefa falou aqui... O tratamento da tuberculose... São quatro drogas. Anacléia quinta. Hoje a tuberculose é tratada com quatro drogas. Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e tambutol. Eu vou passar aqui e vou... Antigamente o que elas tinham que tomar aqui. Isoniazida, rifampicina, pirazinamida, quatro. Isso tudo modificou. Hoje a gente tem o bom coxip. Todos vocês conhecem. Essas quatro drogas estão nesse comprimidinho. Então o indivíduo toma acima de 50 quilos. Isso é importante. Eles tomam quatro comprimidos. Esse é um detalhe muito importante. Eu falo no hospital pesar. A gente tem paciente lá com 28 quilos. 30 quilos. E não pode dar quatro comprimidos. Então a gente tem que levar em conta isso. Só para finalizar. Os medicamentos da tuberculose... Isoniazida é de 1912. Estrepto, 44. Pirazinamida. Rifampicina é de 1972. Esses remédios aqui... Olha, rifampicina foi licenciada em 1962. Foi o ano que eu nasci. E a isoniazida foi licenciada em 1953. Essas são as drogas que a gente usa para tratar a tuberculose ainda hoje e de primeira linha. São boas. Não, são maravilhosas. E funcionam. Olha só o que eu vou mostrar para vocês. E por isso a TB pode ser considerada uma doença negligenciada. Grana gasta com drogas para o HIV. Em 2011, 2,6 bilhões foi despendido para estudar drogas para o HIV. Para a tuberculose, 243 milhões. Em 2014. Novas drogas aprovadas pelo FDA, que é a unidade controladora americana. 37 drogas ou combinações para o HIV. Tuberculose, apenas duas drogas novas. A gente continua tratando tuberculose com as drogas da década de 60. E que funcionam desde que os indivíduos tomam direitinho. E quando a gente vê os estudos pré-clínicos, tem muito pouca droga nova. São drogas já velhas que a gente está tentando ver a possibilidade, como a moxifloxacina, a linesolida, que é um preço proibitivo. Mas eu não vou entrar em detalhes. Elas são inferiores às drogas que a gente já tem. Em termos de penetração no cárgio. Então, a gente tem muito pouca opção futura. Por isso, um dos grandes problemas da TB no futuro é a tuberculose multiresistente. E a importância de todos nós de garantirmos o tratamento desses pacientes. E, para terminar, esses são os slides aqui. O que a gente tem que fazer? O que a OMS recomenda? Juntos enfrentar a tuberculose, eliminando a pobreza. Juntos melhorar o diagnóstico, tratar e curar. Juntos combater o estigma e a discriminação. Juntos conduzir a pesquisa e inovação. Esses slides eu surrupiei da professora Vera. A estratégia destaca a necessidade da saúde envolver os parceiros da proteção social, no trabalho, na imigração e na justiça. Imaginem se as grandes migrações que acontecem hoje na Europa, com migrantes da África, certamente vai ser um fator que vai recrudecer mais a tuberculose. O que fazer? Diagnóstico precoce. Pensar em TB novamente. Sintomático respiratório. O senhor, a gente tem o refluxo, a gente tem a sinusite, mas a ideia é pensar em TB. Só vou lhe falar um dado, rapidinho. Nós temos uma enfermeira dedicada em Santos, a nossa querida Clécia se aposentou de lá, que se chama Luzana. A senhora conhece a Luzana. Então, uma vez por mês, ela chega com os alunos dela lá. Então, ela montou a barraquinha e falou, vamos colher esse carro dos pacientes que vão para o atendimento. A gente pega uma média de três positivos por semana. Simplesmente assim. Ela chega lá e fala, está tossindo? Cole esse carro. Olha só a situação que nós temos. De assim, é um acaso. Para você ver a importância disso. Tratar todas as pessoas, tratar todos os pacientes com HIV-Ais. Todo paciente com tuberculose deve ser feito HIV e todo paciente com HIV deve ser pensado em tuberculose, feito quimio-profilaxia, quando indicado. O outro pilar da Organização Mundial de Saúde, compromisso político, recursos adequados, envolvimento da comunidade, das ONGs, não dá para trabalhar sem isso, proteção social, diminuição da pobreza, o que é complicado e outros determinantes, e uso racional desses medicamentos de controle de infecção. Descobrir, desenvolver, incorporar novas ferramentas e estratégias, e pesquisar e operacionalizar, promover novas inovações. Esse é o objetivo de a gente, a ideia de erradicar a tuberculose até 2030. E a Margaret Chan faz esse apelo por uma solidariedade global e ação para assegurar o sucesso dessa estratégia transformadora pelo fim da tuberculose, que é a luta de todos nós. Não é só minha, enquanto médico, não é só do gestor. Todos nós aqui temos que estar juntos para diminuir esse flagelo inaceitável, que existe terapêutica fácil disponível, mas todos precisam estar trabalhando junto para isso. Então, muito obrigado. Desculpa se eu estendi um tempinho. Obrigado.